Provavelmente você já ouviu falar nos últimos meses que o imigrante não vai mais poder fazer voos domésticos dentro dos Estados Unidos, que a casa caiu e que é tudo culpa do Trump. E se você ainda não ouviu, não se preocupe, você vai ouvir. E eu, como sempre, tô aqui pra falar a verdade pra você. Então, senta que tá começando mais um vídeo. Essa semana eu fui na internet, lá no site do DMV, pra pagar os meus 18 dólares e renovar a minha carteira de motorista. Fato, pra renovar a carteira de motorista no estado de Nova York, custa entre 16 e 18 dólares. E antes de eu efetuar o pagamento, eu me deparei com uma mensagem dizendo que se eu quisesse a carteira de motorista convencional, eu poderia continuar o processo. Porém, se eu quisesse a carteira de motorista Real ID, eu teria que ir no DMV mais próximo do meu endereço. Daí eu cancelei tudo que eu tava fazendo e fui pesquisar sobre essa tal de Real ID que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E dois dias depois, a minha esposa foi pra Flórida. E ao embarcar, o oficial do aeroporto falou pra ela que logo logo ela não vai mais poder embarcar com aquela carteira de motorista que ela tinha. Que ela tinha que tirar o Real ID. E foi aí que eu percebi que passou da hora de fazer um vídeo sobre esse assunto aqui no canal pra você. E alguns outros assuntos também, né? E é por isso que eu já vou aproveitar a deixa pra falar pra você que eu quero ouvir de você quais os assuntos que você quer ver aqui no canal. Coloca nos comentários aqui abaixo que eu tô preparando muitas novidades aqui pro canal. A primeira coisa que você precisa saber já de cara é que somente cidadãos e residentes legais nos Estados Unidos poderão ter esse tal de Real ID. O Real ID vai ser a nova carteira de motorista americano. Ela vai ser emitida por órgãos estaduais e vai garantir que o aplicante cumpra todos os requisitos de segurança e verificação. E esses pré-requisitos vão ser o mesmo para todos os 50 estados americanos. Incluindo Califórnia, Maryland e todos os outros estados que hoje não têm os mesmos padrões de segurança que os estados mais rígidos. Fato. Essa lei não foi criada no governo Trump pra pegar imigrante. Essa lei foi criada no governo Bush depois dos ataques de 11 de setembro porque eles descobriram que vários dos terroristas que sequestraram os aviões tinham carteiras de motoristas de vários estados e eles usaram essas carteiras de motorista pra embarcar nos aviões que eles sequestraram. A Real ID não vai ser a única carteira de motorista americana. A carteira convencional que a gente usa hoje ainda vai existir. Porém, você só vai poder usar essa carteira de motorista convencional pra dirigir. Ponto. Talvez você possa usar aí pra comprar bebida alcoólica. Mas basicamente é só isso. O que vai mudar em todos os estados americanos, incluindo Maryland, isso mesmo, Maryland também tá nessa, é que pra você poder embarcar em voos domésticos, entrar em bases militares ou ter acesso a alguns órgãos federais, você vai precisar ser portador do Real ID. E antes que eu me esqueça, além do Real ID e da carteira de motorista convencional, também tem o EDL, Enhanced Driver License, que só vai poder ser emitida pra cidadão americano, ou seja, portadores de green card não vão poder ter essa EDL. Essa EDL, ou como se fala em inglês, EDL, além de ter todos os benefícios do Real ID, ela também te dá um benefício extra. Você pode retornar aos Estados Unidos pela fronteira do Canadá e do México sem precisar usar o seu passaporte americano. Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela a diferença dessas carteiras de motorista aqui no estado de Nova York. A carteira convencional vai vir com a inscrição NOT FOR FEDERAL PURPOSE, no canto superior direito do documento. Ou seja, você não vai poder usar essa carteira de motorista pra satisfazer nenhuma lei federal que peça identificação. A Real ID vai ter uma estrela vazada no canto superior direito, e ela serve pra satisfazer leis federais que pedem identificação. E a Enhanced Driver License vem com uma bandeirinha americana no canto inferior direito, mostrando que você é cidadão americano. Essa Enhanced Driver License, ela custa 30 dólares a mais aqui no estado de Nova York, do que a Real ID e a carteira de motorista convencional. E você imigrante que não tem ou não pode tirar o Real ID? Você não pode mais embarcar em voos domésticos com a carteira de motorista da Califórnia? Não! Você vai precisar do seu passaporte brasileiro pra poder embarcar em voos domésticos. E se você tiver com medo que o oficial do aeroporto vai checar a página do seu visto na hora de embarcar, eu te entendo. Eu também teria o mesmo medo, porém hoje não existe nenhuma diretriz falando que esse vai ser o procedimento no aeroporto. Porém também não existe nenhuma diretriz falando que esse não vai ser o procedimento no aeroporto. O que eu posso te dizer é que hoje o passaporte brasileiro válido, independente do visto ou do status do imigrante, ele é considerado um documento de identificação válido dentro dos Estados Unidos inteiro. Eu já fiz voos domésticos dentro dos Estados Unidos com o passaporte válido brasileiro sem visto nenhum e não tive problema nenhum. E como eu mato a cobra e mostro o pau, eu gravei todo esse processo e fiz um vídeo e publiquei aqui no canal pra você. Eu vou colocar aqui em cima pra você no final desse vídeo, clicar no izinho aqui e ir lá dar uma olhada nesse vídeo também. E vou colocar também no final desse vídeo pra ficar mais fácil pra você clicar e ir direto pra aquele vídeo. E antes que comece a sair vídeos por aí falando que você, imigrante, não vai mais poder viajar dentro dos Estados Unidos e que o cerco tá fechando, eu quero que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook pra levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. Eu vou ficando por aqui, mas assim que tiver mais alguma novidade, eu volto aqui no canal pra fazer um vídeo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau!